Zilda Cardoso, nascida em São Paulo em 4 de janeiro de 1936, foi uma atriz e humorista brasileira. Estreou sua carreira artística na TV Paulista em São Paulo, num programa humorístico em 1961. Ficou famosa por interpretar sua personagem mais conhecida, Cati Funda, a mendiga debochada que fumava charuto. Trabalhou em vários programas de televisão como a Praça da Alegria, Praça Brasil, a Praça é Nossa e na Escolinha do Professor Raimundo. No cinema ela fez O Lamparina em 1963, Meu Japão Brasileiro em 1964, Golias contra o Homem das Bolinhas em 1969 e Se Meu Dólar Falasse em 1970. Zilda faleceu de causas naturais aos 83 anos no dia 20 de dezembro de 2019.